Vale a pena ler de novo. Agostinho de Ipona, um milênio e meio, disse que onde está o seu prazer, aí está o seu tesouro. Onde está o seu tesouro, aí está o seu coração. Onde está o seu coração, aí está a sua felicidade. Então, quero hoje brindar você com alguns parágrafos que escrevi e você leu aqui em nossos encontros. Primeiro, a santidade nos abençoa, é sempre boa. Segundo, não há sorte, exceto raramente. Há trabalho com dedicação permanente. Terceiro, o nosso relacionamento com o Deus Eterno só será saudável se nos conhecermos a nós mesmos. Quarto, sem curiosidade, o tédio da repetição se torna triunfante. É a curiosidade que torna a nossa vida vibrante. Quinto pensamento, quando o nosso propósito é a paz, o Deus Eterno nos protege. Sexto pensamento, o ódio ideológico é dualista ao afirmar que o bem está de um lado e o mal do outro, nada vendo de valioso no que abomina. Oitavo parágrafo, se temos sonhos, tentemos realizá-los. Se não conseguimos, continuemos tentando. Se conseguimos, formulemos novos. Sonhar é antecipar o futuro. Nono e último parágrafo hoje. O modo como tratamos os animais diz quem somos. Se somos perversos, chutamos, ofendemos, ferimos. Se somos íntegros, cuidamos, defendemos, respeitamos, suprimos, amamos. E o parágrafo final vem de Eclesiastes 3.12. Por isso, a melhor coisa que o ser humano faz é alegrar-se e fazer o bem ao próximo. Com esses pensamentos, certamente será feliz, próspero o seu ano de 2024. Bom dia!